A vida me ensinou, pra frente devo olhar Pois tudo que já passou, não há como voltar Aprendi a sorrir, a sorrir, porque a vida não para E se for desistir, acredite, porque a vida não para A vida não para Que a vida não para A vida não para Porque a vida não para Porque a vida não para Porque a vida não para A vida não pode esperar A vida não para, a vida não para, a vida não pode esperar A vida não pode esperar Abre os braços, bem-vindo à vida Abre as portas, fac e conquistar Abre as janelas, a fora vida Abre os olhos, bem-vindo à vida A vida não se amou, pra frente devo olhar E tudo que já vivemos, ressignificar Aprenda que sorrir e sonhar Você precisa buscar, o caminho pra chegar É você Quando pra dentro se olhar Pra dentro se olhar Quando pra dentro se olhar Pra dentro se olhar Porque a vida não para Abre os olhos, bem-vindo à vida Porque a vida não para, porque a vida não para A vida não pode esperar A vida não para, porque a vida não para A vida não pode esperar Abre os braços, bem-vindo à vida Abre as portas, vá e coloque-se Abre as janelas, lá fora vida Abre os olhos, bem-vindo à vida Abre as janelas, lá fora vida Abre as janelas, lá fora vida